Vamos partir para a saída do triângulo aqui, tá? O que que acontece aqui no triângulo? Tem três maneiras de um triângulo ficar encaixado, basicamente. Uma é uma maneira bem rasa, ó, tipo, ó, fecha um triângulo lá em cima, lá, normal. Fecha o triângulo. Isso. Só que sem fechar o triângulo, só os pés, ó. Só os pés. E o braço dele ficou livre, ó, ficou solto assim. Ó, tem essa maneira. Tem uma maneira que o triângulo tá bem encaixado, porém o braço tá aberto. Fecha bem o triângulo. Fechou bem o triângulo, mas o braço dele tá livre, ó. Ó, ele pode mexer o braço dele, bota ele pro lado. E existe a maneira que o braço dele tá todo pro lado, lá. São essas três maneiras, basicamente, que o triângulo acontece, certo? A partir daqui, a gente vai começar as saídas, ó. Vocês vão ver que a saída, dessas três maneiras, a saída é a mesma. O princípio básico pra sair do triângulo, vocês vão pensar, porque você não tem como saber como é que tá o triângulo lá atrás. Vocês precisam imaginar. Só que a saída que vocês vão fazer, inicialmente, é a mesma pras três. Então, ó, o primeiro triângulo é aquele mão encaixado. Ó, e o braço solto. Isso, assim. O que que o Luiz vai fazer? Primeiro, o que que ele não pode fazer? Ele não pode é botar a mão lá em cima, ó, lá no joelho dele, ó. Aquela mão, essa mão que tá presa, ó. Lá no joelho. Porque aqui ele pode torcer a americana pra trás, ó. Ó, isso aqui pega, ó. Entendeu? Então, o cotovelo tem que tá ali, ó, aberto e agarra no kimono, ali na faixa ou na calça, lá embaixo. E abre o cotovelo. Isso, aqui. O que que o Luiz vai fazer? O Luiz vai pegar e vai olhar pro teto, vai botar a outra mão ali onde tá essa, e vai olhar onde tá, exatamente onde tá essa, ó. Olha pro teto, empurra o quadril dele pro tatame e olha pro teto. Ó, e aí ele tira a mão depois de dentro, ó. Vai, faz, tira a mão e aí vai sair e vai embarcar daqui, tá? De novo. Essa é a primeira saída. Vai lá, de novo. Olha pro teto. A coluna dele levantou. Vocês perceberam, ó. A coluna dele levantou, a bunda dele não levantou. O que que a galera erra muito na saída do triângulo? A galera pega e levanta a bunda. E aí quando levanta a bunda, depois quer levantar a cabeça. Só que a cabeça, ó, a cabeça ficou pesada, ó. A tua lombar ficou pesada. Então tu tem que levantar, é a lombar, fazer uma postura. Ó, bota as duas mãos juntas e estoura. A segunda, ele vai tentar fazer a mesma coisa de novo, ó. Tentou, só que o triângulo tá mais fechado. Aí a coluna dele tá reta e ele vai lá, passa a perna. Lembrando que não é ilegal ali, porque ele não é considerado a cruzada de perna. E a terceira, o braço já foi bem pro lado. E aí tu bota a mão no chão pra não cair. Ó. Passa a perna. E sai. Porque o princípio básico pra sair eu mesmo é esticando a coluna. Então, ó, ele botou a mão lá no chão. Ó, abre. Não, agora o braço já tá pro lado. O braço já tá bem pro lado. Isso, bota a outra mão no chão e bota a testa pra te equilibrar. E faz uma base, ó. Abre bem as pernas pra não cair. Qual que é o erro da galera aqui, ó? Tenta pular por cima, ó. E o Rafa cai montado, ó. Pula. Pulão, pula, pula tudo. Ó. E acontece isso. É isso que você não pode errar. Volta lá. É isso que você não pode errar. Vocês têm que ir com calma pra não levar uma montada, ó. Então ele botou lá. Bota a testa. Vai com calma agora. Anda pra trás. Ó, pra não cair montado. Passa a perna. Vai. Passou. Não precisa passar por cima do braço dele. Pode ser por cima aqui, ó. Se tu quiser, ó. Só na cabeça, se tu quiser. Isso. Pode ser aqui também. Agora vai lá, ó. Se não conseguir trançar aqui as pernas, não tem problema. Tu vai conseguir se esticar lá, ó. Esticou e sai da posição. Entenderam? Então é importante você saber fazer as três saídas, ó. Faz uma, duas e a terceira. Primeira. Braço pro lado. Abre o braço. Sempre tenta abrir o cotovelo pra cá. Aí vai. Estourou. Na hora de levantar. Por que que a galera erra? Tá vendo essa mão do Luiz Sabiano aqui, ó. Que tá presa? Aqui, se você deixar essa mão assim. Na hora que você levantar a cabeça. Levanta a cabeça. Ó, ele vai partir. Deixa o braço solto, ó. Ele passa a perna no pescoço aqui e finaliza vocês, ó. Isso aqui é um dos maiores erros aqui do faixa branca. O cotovelo tem que estar aberto pra trás, ó. E aqui na hora que ele levantar, ele não vai levar o armlock, ó. Ó, tá vendo? Se você deixar aquele braço solto, vocês vão levar o armlock. O armlock dentro do triângulo. Não deixem aquele braço ali. O cotovelo tem que estar colado no corpo. Tem que estar colado no corpo e aberto. Beleza? Pra última, aquela ali, ó. Até o Luiz Sabiano ali, eu cometei um erro na hora de mostrar ali, ó. Mantenha a mão aqui, ó. Mantenha essa mão na calça. E a esquerda que vai no chão lá, ó. Ó, a esquerda. A última, ó. E a esquerda que vai no chão. Isso. Agora vai até essa lá, ó. Entenderam? Porque se ele deixar a mão aberta, bota a mão no chão. Bota essa aqui no chão, ó. Que tá preso, ó. Ele vai... Quando tu girar, ele vai pro teu braço, ó. Isso. E força. Entenderam? Então não pode botar... Não pode deixar aquela mão ali. Tem que deixar sempre o cotovelo colado. Pra não tomar o armlock dentro do triângulo. Bora lá. Qual que é o maior erro aqui, ó. A galera... Da última. A galera sabe que tem que botar a testa no chão. E erra o lado de botar a testa. Pega e joga a testa pro outro lado, ó. Aqui já era. Aqui o cara vai cair montado. E é muito comum. O cara, principalmente, faixa branca, erra o lado. No desespero, pega e joga a testa pro outro lado. Aí vai cair montado. Entendeu? Então quando chegar aqui... Ó. Como é que vai... Como é que lembra? Joga a testa pro lado do braço que tá solto. E aqui não pula. Outro erro. O cara dá ali um pulão aqui, ó. Aí cai montado. Entendeu? Este é um erro comum. Não pula. Faz a base que não pega mais, ó. Quando fechar o triângulo, olha lá, ó. Quando fechar, agarra no kimono e bota a testa no chão. Vai lá. E para. Ó. Aqui já não tem mais pressão no triângulo, ó. Ó. Aqui ele vai passando devagar. Isso. Pode ser direto na cabeça ou por baixo do braço.